Música Bruno Costa, Karol, Clarice Delape, Igor Brunieri, H. Camura, Juliana Naufel, Mari Dagli, Matheus Souza, Melina Rezende e Vini Ferreira são os 11 nomes dos artistas que participaram da Mostra Ilegalidades na Galeria de Artes da Unicamp em setembro. Música A Mostra de Artes Visuais já é parte da 18ª edição do Festival do Instituto de Artes, FEIA. O evento reuniu artistas da região e estudantes do curso. As produções focam impactos nos direitos e julgamentos da sociedade quanto a questões de gênero e biotipos. Tudo que está acontecendo aqui é bem político e as discussões elas permeiam por vários âmbitos, então eu acho que é importante para o pessoal que, devido ao cenário, as coisas que estão acontecendo politicamente no país, até fora. Quais as consequências do papel do artista no contexto sociopolítico atual? E como romper o molde de um conceito universal já estabelecido? Ela denuncia como que o corpo do artista ou do cidadão pode mudar o seu acesso aos direitos, o seu acesso à legalidade. Que a partir do momento que você não está adequado ao molde normativo, você não é um homem branco, hétero ou cristão, como que isso afeta o seu direito, tipo, o seu gênero, a sua sexualidade influencia completamente na forma que você é recebida na sociedade e algo que é para ser um direito, a partir do momento que é negado, passa a ser um privilégio para outros. Através da arte você consegue construir um caminho para crítica e para exploração desses assuntos e daí na interatividade do dia a dia. Eu acho que, eu acredito muito na arte-educação, nesse sentido, né? Eu acredito que a arte não consegue, ela consegue, né? Mas no momento que ela está agora, atual, né? Elitizada e fechada em si só, ela não consegue alcançar essa quebra sozinha. Então, eu acho que na arte-educação ela talvez encontraria uma potência maior para essa universalização. A arte tem uma questão que ela consegue trabalhar várias propostas e causando em cima dessas propostas, né? Causando uma reflexão, uma quebra nos padrões, assim, uma ruptura nos sentidos. E eu acho que também ela chega mais próximo das pessoas na questão da percepção e do sentimento. Porque às vezes as pessoas têm informação, sabem disso, mas essa informação não toca elas. Eu acho que através da arte elas criam uma certa, uma coisa mais sentimental, assim, pelo tema, pela informação. Eles mexem muito com o corpo no sentido, no sexual, no político, dentro da sociedade. E alguns um pouco mais na brincadeira, outros mais num tom mais pesado, digamos assim. E é muito importante essa reflexão. A exposição vai até 2 de outubro na Gaia, com entrada franca. E é muito importante essa reflexão. E é muito importante essa reflexão. Obrigado.